Não poderia faltar a banda, nem a bateria, afinal são eles que mantêm a animação dentro do próprio grupo. Não fosse isso e os restantes ilumintes não se sentiriam motivados a dançar. Os cariocas do Fonchal inspiram-se de forma assumida no carnaval sul-americano, principalmente no brasileiro. Rio de Janeiro e Bahia. E aí estão as Baianas. Saia bem rodada, turbante, prateado, fornecido com pedras e plumas. Alguns conflitos. Os cariocas participam neste desfile há cerca de 16 anos. Muito tempo a sambar. Aí está o carro alegórico. Com o carro alegórico encerram o seu desfile, os cariocas. E aí está o Zé Carioca. Estamos perto do final desta transmissão. A gente da política que nos traz preocupação. Deixa eu te chamar. Deixa eu te chamar. Eu sou o Tivador. Eu tolho e a nossa irmã. No tempo de carnaval. E afinal, no Fonchal também há cariocas. E é com os vassalos da alegria que estamos a chegar ao final deste portão geodórico 96. Carnaval Madeira é também o final desta emissão especial à Lua Bosnia. Olá Angola. Para todos ficam os desejos da continuação do ótimo carnaval. e mais ficam os desejos de que possam voltar a Portugal todos e de muito boa saúde. Boa noite.